Oi, oi! Eu sou a Belsa, Cidade A Vê, e o vídeo de hoje é uma tag. Ela se chama Meu Destinário Interior e eu vi no canal da Carol do Tem Que Ler. Quem criou foi a Thailani, do Despin Histórias. Então, vou deixar o link delas aqui embaixo pra vocês conferirem, e vamos começar. A primeira pergunta é, um livro que te ajudou em um momento difícil? Pra mim, esse livro tem que ser O Dia do Coringa, do Joseph Gardner. Esse livro, não sei se vocês conhecem, acho que eu já até mencionei aqui, mas o Joseph Gardner é mais conhecido pelo livro Mundo e Sofia, e todos os seus livros têm essa pegada de filosofia. E eu li esse livro aqui, acho que pouco depois que minha avó morreu, minha avó materna, e como eu passei muito tempo morando na casa dela, então eu era bastante ligada, e tava sendo um momento muito difícil pra mim. E quando eu li esse livro aqui, ele me ajudou bastante, porque tem umas frases incríveis. A Marina finalmente cedeu e lê esse livro esse ano, e ela não curtiu tanto, ela disse que provavelmente teria gostado mais se tivesse lido em outra época. Então, na minha opinião, pelo menos, é um livro que tem a época certa pra ler. Pode ser a idade, pode ser uma experiência que você tá passando, coisa do tipo, mas essa daqui é a minha resposta. O Dia do Coringa, do Joseph Gardner. A segunda pergunta é um livro ou trecho tão chocante que ficou na sua mente por muito tempo. E pra mim eu escolhi Curiosidade Mórbida, que eu li ano passado, eu já mencionei aqui, eu acho que em algum vídeo, acho que em uma tag, e na resenha de Confissões do Crematório, que eu vou deixar aqui em cima nos cards para vocês. Acho que é aqui, né? Acho que é aqui. Aqui nos cards para vocês. E esse livro é da Mary Roach, que escreveu, e ela fala sobre todas as coisas possíveis que podem acontecer com o cadáver depois que ele morre. Então, é um livro que ainda está comigo e que eu quero muito reler, que eu quero comprar uma edição física, porque eu não tenho, eu li no meu Kindle. E eu quero ter pra sempre, porque foi fantástico. Terceira pergunta é um livro que causou desconforto, mas na sua opinião é necessário. Essa pergunta foi meio difícil pra mim, porque a Marina sabe que, como eu tenho alguns problemas, eu também sou muito sensível, qualquer coisa que eu leia que seja muito forte, que tenha uma carga dramática muito pesada, me deixa muito mal, no fundo do poço de verdade, e eu levo muito tempo pra me recuperar. Então, quando eu sei que algo vai ser assim, eu já não leio, mantenho distância e... Claro que eu acabo perdendo muito o livro, que deve ser sensacional, por causa desse motivo. Mas eu prefiro não forçar, sei lá. Mas depois de pensar um pouquinho, eu escolhi Diário de um Cucarate, do Enfio, tem essa baratinha aqui para vocês. E esse livro aqui é bem velhinho, era da minha mãe, e eu roubei. Esse livro aqui são cartas, que ele escreveu para a família, amigos, quando ele estava nos Estados Unidos, pra tratar da hemofilia dele. Ele tem hemofilia e ele morreu justamente por causa de uma transfusão de sangue, e acabou pegando o HIV e morreu, por causa de AIDS. Então, esse livro aqui se passou durante a ditadura. Tem várias cartas dele falando sobre isso com os amigos. Teve até um irmão dele que ficou fugido e refugiado em um parlamento, acho que se não me engano, no Canadá. Ele fala muito da censura que estava ocorrendo no Brasil, e da revolta dele, dos amigos dele com isso, e o que podiam fazer para mudar. Eu acho muito interessante. Então, não é exatamente assim, não causou exatamente desconforto, nem nada, mas eu acho que é um bom livro, se você quiser realmente ter uma ideia de como eram as coisas na época da ditadura aqui no Brasil. A quarta pergunta é um livro que é como chegar em casa. Tem uma leitura fácil e agradável. Isso aqui eu ia dizer Harry Potter, mas eu achei que era a resposta mais óbvia, porque pra mim, Harry Potter encaixa em várias questões da vida, então, eu escolhi Fran Gale, da Rainbow Rowell, e esse livro aqui eu acho que eu já li umas sete vezes, desde que saiu justamente porque a leitura desse livro me acalma, traz um certo conforto. A próxima pergunta é um livro importante na sua adolescência. Novamente, eu quase escolhi Harry Potter, mas eu preferi pegar O Apanhador no Campo de Senteio, do Seliger. E esse livro aqui também era da minha mãe, e eu também roubei. E eu adoro esse livro, eu acho que eu já reli muitas e muitas e muitas vezes. E esse é um daqueles livros que você ou ama ou odeia, e eu obviamente amo. Ele fala do Holden, o Holden vai contar alguns dias da vida dele, desde o dia que ele foi expulso da escola, até acho que uns dias antes do Natal, ou dia do Natal. Ele estava tendo um surto, basicamente, então ele começa a narrar coisas, ele tem ataque de pânico, ele está muito ansioso, ele está claramente com depressão, então ele está entrando nesse surto, e ele é internado. Então ele vai narrando essa história, enquanto ele está internado em uma clínica, para se recuperar. algumas pessoas acham esse livro ridículo, porque acham que o pessoal fica glorificando Holden, mas eu não vejo por esse lado, porque é justamente ele contando a experiência dele, como ele estava passando por isso, ele não tinha a mínima ideia do que era, e acabou sendo internado, porque acabou surtando de vez. Então eu acho que esse livro aqui foi muito importante, quando eu estava crescendo na minha adolescência, eu li várias e várias vezes, eu tinha uma fase que eu terminava de ler e recomeçava esse livro, então esse livro aqui foi, eu acho que um dos mais importantes para a minha adolescência. A próxima pergunta é, o Liz tem tudo a ver com você hoje? Para esse eu também tive que pensar bastante, mas acabei escolhendo a arte de pedida, Amanda Palmer, que para quem não sabe é a mulher do New Gamer, então ela é maravilhosa, ela tem uma banda chamada Draws and Dolls também, que eu não sei se muita gente conhece, mas é fantástico, se você não conhece, procure. E aqui é meio um memoir, é a Amanda falando como ela aprendeu a não ter vergonha de pedir as coisas e de fazer as coisas que ela acha melhor, de se abrir para as pessoas. Isso é uma coisa que eu ainda estou tentando aprender a fazer, e esse livro eu li também, e ele me ajudou em alguns pontos, então eu estou sempre lembrando dele, eu acho que é um bom livro para representar essa questão. Agora saindo dos livros, a próxima pergunta é Top 5 de músicas importantes para você? E é muito difícil escolher só 5 músicas, mas eu acho que eu consegui, e muitas de elas são músicas velhas, porque músicas importantes para mim, geralmente são as que remetem a alguma coisa importante que aconteceu no passado, ou alguém. A primeira que eu coloquei foi So Come A Ready To Lime, do Brand New, que essa música é maravilhosa, eu me lembro muito, uma pessoa muito querida para mim, e eu sempre coloco ela para tocar e fico gritando dentro de casa, porque é ótimo. Eu vou deixar o link das músicas aqui embaixo, se vocês quiserem ouvir. A segunda música que eu coloquei foi Simple Pleasures, do Jake Bug, e quem me conhece sabe que Jake Bug é um artista muito importante para mim, então tinha que ter uma música dele aqui. A próxima música que eu coloquei foi Blue And Yellow, do The User, super velha, então não sei se vocês conhecem, etc, mas como desse vai estar aqui embaixo para vocês escutarem. A música atual, fora do Jake Bug, que tem aqui é Gravel To Temple, da Haley Kyoko, que ela é fantástica, maravilhosa, eu poderia casar com aquela mulher, eu sou louca para conhecê-la, sou louca para ir para o show, sou louca para ter qualquer coisa dela, eu amo a Haley Kyoko, e eu acho que todas as músicas dela são muito importantes, e os videoclipes são maravilhosos, ela consegue fazer mini filmes, realmente cria toda uma história para cada videozinho, e é fantástico, sério, vocês não conhecem a Haley Kyoko, vocês estão perdendo muita coisa boa no mundo. E a última música que eu coloquei foi Pierrot The Clown, do Placebo, também é uma música super velha deles, mas é maravilhosa, então tive que colocar aqui. E a próxima pergunta é três filmes marcantes na sua vida. Novamente, os filmes que mais me marcam são aqueles que eu costumo reassistir bastante, que tem um carinho especial, seja porque eu assistia muito quando era criança, porque lembra alguma parte da minha vida, então eu coloquei Anastácia para a minha animação, porque eu assisti muitas animações, então eu tinha que colocar uma, eu acho que Anastácia é um dos meus preferidos. Coloquei Para Sempre Cinderela também, porque eu não sou muito fã da animação da Disney da Cinderela, mas eu costumo gostar bastante das outras adaptações da história. Então Para Sempre Cinderela é uma das minhas preferidas, o live action da Cinderela da Disney quase superou, mas Para Sempre Cinderela ainda continua sendo o meu preferido. E também coloquei A Noviça Rebelde, que apesar da família Van Trap, agora esqueci o nome, a família Van Trap, dizer que esse filme não tem nada a ver com a história deles, é super viajoso e etc, eu não consigo não ser apegada a esse filme, eu já assisti, cara, não sei, eu devo ter assistido mais de 100 vezes, e eu amo, eu fico escutando o soundtrack dela e todas as músicas, e às vezes eu assisto só as minhas partes preferidas de filme, e coisa do tipo, então quem é que está nessa lista? E a outra pergunta é, quatro séries de TV da vida? E essa aqui foi muito fácil, a primeira com certeza é Buffy the Vampire Slayer, eu estou reassistindo agora, eu já combinei de assistir novamente com duas amigas, então assim que eu terminar de reassistir, eu estou no começo da quinta temporada, são sete temporadas, então assim que terminar de reassistir agora, eu já vou começar a reassistir com outras duas amigas, separadamente, então eu vou estar vendo os mesmos episódios, duas vezes, ao mesmo tempo, e eu não me importo, porque Buffy é maravilhoso, se você nunca assiste Buffy, você fica incomodado por causa da, do, dos monstros, do lobisomem que é ridículo, e dos vampiros, não se supere isso, assiste os primeiros episódios, depois da primeira temporada, você não vai mais conseguir parar de assistir, cara, é maravilhoso, Buffy é incrível, Willow é incrível, Tara, Willow e Tara, o melhor chip do universo, sério, assistam Buffy, e a segunda série aqui é Cress Folk, que eu lembro que, quando eu comecei a assistir Cress Folk, era na época que o YouTube, só permitia videozinhos de até 4 minutos, por aí 5 minutos, então eu assisti os episódios no YouTube, em inglês, na época que eu ainda não sabia inglês direito, sem legenda, e de 4 em 4 minutos, cada episódio, então, uma luta, mas é um episódio que marcou muito, eu acho que eu e muitas amigas minhas, então, tinha que estar aqui também, a outra série é Gilmore Girls, que, quando eu estava crescendo assim, eu não assisti toda a série certinha, eu só assisti alguns episódios, mas desde que entrou no Netflix, eu assisti tudo, e assim, rapidérrimo, e eu amei, eu acho que quase todo episódio eu chorei, eu acho que se, teve, sei lá, uns 10 episódios, que eu não cheguei a chorar, mas quase todos eu chorei, eu amo os personagens, claro que não chega a ser perfeito, mas é maravilhoso, e, eu estou louca para os novos episódios, que vão sair agora, está bem pertinho, dia 25 de novembro, eu acho, se eu não estiver enganada, desculpa, mas é por agora, então, eu estou muito ansiosa, para poder assistir, e a última série, que eu botei aqui, é Sherlock, eu e a Marina, amamos Sherlock, nós somos o C.A. de Sherlock, eu adoro os livros de Sherlock Holmes, eu acho que já assisti todas as adaptações, que tem de Sherlock Holmes, e eu amo a série Sherlock da BBC, claro que agora, depois de todo esse tempo, esperando a nova temporada, eu estou, ah, tá certo, quando chegar, eu vou assistir, para assistir, etc, mas estou sem saber, quero que acabe logo, mas provavelmente, enquanto eu estiver assistindo, eu vou estar surtando, e depois, eu vou continuar surtando, por um bom tempo, e é isso, espero que vocês tenham gostado, eu vou ver se a Marina, responde também essa tag, porque eu sou curiosa, para saber as respostas dela, e acho que seria interessante, então, não sei se ela vai responder, já para a próxima, mas, pelo menos, sei lá, em dezembro, janeiro, ela responder também, então, provavelmente, vai ter, meu dicionário interior, parte 2, aqui, com as respostas da Marina, e, é isso, se vocês gostaram, lembrem de curtir, aqui embaixo, se inscrevam também, aqui no canal, e nos sigam, nas outras redes sociais, uma sociedade a ver, em todos os lugares, no Instagram, no Twitter, no Tumblr, no Facebook, vocês vão nos achar, então, tchau, tchau, e até a próxima. E aí Tchau, tchau.